O que te dá de ver, se te dá, não importa o que você já viu, não vou te ver. O que te dá, o que se possa passar, alegria, não vou te ver. O que eu posso te passar, alegria, não vou te ver. O que me importa, essa alegria, não vou te ver. O que eu posso te passar, alegria, não vou te ver. O que eu posso te passar, alegria, não vou te ver. O que eu posso te passar, alegria, não vou te ver.